Vou cantar teu amor Ser no mundo um farol Eis-me aqui, Senhor Vem abrir as janelas do meu coração E então falarei Imitando tua voz Creio em ti, Senhor Nas pegadas deixadas por ti Vou andar Vou falar do teu coração Com tenura Nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo Que o mundo em si Vai cantar Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o mestre ensinou Viemos ser a restaurar o coração Ponte de vida no altar a brotar A nos alimentar Celebrar meu viver Pra no mundo ser mais Paz de mim, Senhor Aprendiz da verdade, justiça e da paz Como um lugar Com um lugar Eu viver Neste vinho Neste pão Quero ser Senhor Novo homem Nascido do teu Coração Vou falar do teu coração Com tenura Nas mãos e na voz Proclamar que a vida é bem mais Do que aquilo Que o mundo ensina E cantar Cantar o canto ensinado por Deus Com poesia ensinar nossa fé Plantar o chão, cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o mestre ensinou Viemos ser a restaurar o coração Ponte de vida no altar a brotar A nos alimentar A nos alimentar A nos alimentar A nos alimentar Obrigado.